Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe, fica disfarçando Seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der voltar Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe, fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, você tem meu WhatsApp Quando dá vontade, se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Isso aqui é forró gamada ao vivo Vamos dançar, vamos cursir Vem chegando mais um aí pra galera Vamos cursir meu irmão Isso aqui é gamado Bora gamadão Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Fica comigo Só porque você fica sem jeito Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Eita, meu rei Vamos embora Vamos dançar forró Galera forrozeira Vem comigo Me chegando mais uma pra galera Agora na pressão, negão Vem dançar Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Bora Bora, gamadão Joga na pressão, meu irmão E a pegada é seu, meu irmão Vamos simbora Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara nem sonha E o cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Bora, na pressão Vamos dançar forró Senhor Isso aqui é forró gamado, irmão Oh, Letícia Pra que você fez isso comigo, mulher? Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Oh, Letícia Machuca o coração de quem te ama Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Tem mais um sucesso aí pra você com o xingue Vamos embora Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade, eu só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te beijar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por quê? Por quê? Você não larga tudo e vem correndo pra mim Eu sei que dessa vez nós vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Por favor, volta pra mim Pra galera do Ceará Pra galera do meu Piauí Segura! Bora gamadão Joga na pressão, meu irmão Amarração, vamos embora Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Sou louco de saudade, eu só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te deixar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e vem correndo pra mim Eu sei que dessa vez nós vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eita porrozão Isso aqui é gamada ao vivo RS Produções gravando tudo ao vivo Vem mais um aí pra galera Vamos dançar, vamos curtir Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo em seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama E até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Isso aqui é porro gamada ao vivo Galera do meu Ceará tá aí Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo em seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama E até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Toda noite você vem Música 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 Mira um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor Por favor, entenda Eu tô com medo Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Vamos embora na pegada Vamos embora na pegada Esse aqui é forró gamado, irmão Música Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Tenho que criar coragem pra me arriscar Tenho medo de alguém me arriscar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Vamos embora na pegada Vem dançar, porró Vem chegando mais um sucesso aí pros dançarinos E os dançarinos Melhor se o Brasil tá aí Vamos dançar, vamos dançar Não é bem como você pensa Esse sentimento não vai ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compare Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Especial pra galera do Ceará, galera do Piauí, a galera do Maranhão Vem comigo A galera do Vachão no Maranhão Não é bem como você pensa Esse sentimento não vai ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compare Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ô pegada, negão Isso aqui é gamada ao vivo Forró Forró gamada Vem na pressão Vamos lá RS Gravações Gravando tudo ao vivo Forró gamada ao vivo Tô me acabando de beber Olhando o estragão e o tempo de morrer A gente terminou E ela tá lá Tá voltando pra adorar Tá de chochinho curto Rebolando até o chão A cada rebolada é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Dá outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Dá outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Dá outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Dá outra chance aí pra nós Vai Tô me acabando de beber, olhando o estragão em tempo de morrer A gente terminou e ela tá lá, tá botando pra torar Tá de shortinho curto, rebolando até o chão A cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós E a pegada é essa, meu irmão Bora na pressão, aqui no sítio do Rodrigão Isso aqui é gamada, meu véi Se bora Se ação Vamos embora na pegada Se é gamada ao vivo E todo dia ela briga comigo Me chama de sapato e me dá tapa da cara E fala, 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 fala Me deixa de castigo Não vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Me deixa aqui sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Que eu amo um timontão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Que eu amo um timontão Não quero mais ninguém Me maltrata e me faz bem Oh, mulher danada Vem comigo E todo dia ela briga comigo Me chama de sapato E me dá tapa na cara E fala, 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 fala Me deixa de castigo Não vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Me deixa aqui sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Que eu amo um timontão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Ela é meu amorzão Que eu amo um timontão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Que eu amo um timontão Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Me maltrata e me faz bem Oh mulher danada Machuca o coração de quem te ama Me maltrata e me faz bem Sexta negão Vem comigo Vem comigo da pressão Vai E hoje é sexta-feira Dia de torra salário Da picuda e rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se é ruim É muda mesmo Machica a abelha com mel Manda foto pra ex-pelado Com três no motel Hoje é sexta-feira Dia de torra salário Da picuda e rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se é muda É muda mesmo Machica a abelha com mel Manda foto pra ex-pelado Com três no motel Vai sentando danada Joga na pressão E hoje é sexta-feira Dia de torra salário Da picuda e rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se é ruim É muda mesmo Machica a abelha com mel Manda foto pra ex-pelado Com três no motel Hoje é sexta-feira Dia de torra salário Da picuda e rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se é ruim É muda mesmo Machica a abelha com mel Manda foto pra ex-pelado Com três no motel Sextou 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 Eu sei Já quem tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei Já quem tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei Já quem tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei Já quem tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Arrume as suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Arrume as suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do carvaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do carvaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Pra que terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Se você já sabe Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá dos amigos Que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Foi só um histório Um históriozinho Com os paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um histório Um históriozinho Quando tu viu as alvinhas bateu saudade de mim Foi só um histório Um históriozinho Com as paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um histório Um históriozinho Quando tu viu as alvinhas bateu saudade de mim Vai! Uh! Estoura ladrão Isso aqui é gamado Pra que terminou se tu não aguenta me ver solteiro Se você já sabe Quando tô sozinho Caiu no piseiro Oh! Me largou na quinta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá dos amigos Que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Foi só um histório Um históriozinho Com os paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um histório Um históriozinho Quando tu viu as alvinhas bateu saudade de mim Foi só um histório Um históriozinho Com os paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um histório Um históriozinho Quando tu viu as alvinhas bateu saudade de mim Uh! Uh! Estoura aí ladrão Forró! Isso aqui é forró gamado mesmo ou não? Simbora! Fora na pressão que é sucesso aí pra você curtir Olha o swing Agora é diferente Você diz Não me quer mais Nada do que eu te engavar de fazer Voltar atrás O errado sou eu Quem vacila sou eu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Dá só mais um beijo Eita forrozinho! Cê forroga, mata o vivo! Agora é diferente, você diz Não me quer mais Nada do que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu Quem vacila sou eu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus! Se quer ir embora eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora eu deixo mais um beijo Se quer ir embora eu deixo mais um beijo Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como um namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem que eu saí Mas nosso compromisso é de gigante É muito casal pedindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado É muito casal pedindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como um namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem que eu saí Mas nosso compromisso é de gigante É muito casal pedindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal pedindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Sucesso! Nossa barona pegada, ué! Ué! Uou! Mais uma! Essa aqui vai especial, meu parceiro Valdir Valdir Sanfoneiro O homem da sanfona tá aí, negão Arrocha aí, vai! Garota Não seja louca, não Deixa pra quem dá seu coração 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 Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Coração Sucesso é pra recordar Especial pra galera do Piauí Galera do Ceará Tá comigo, hein Vamos simbora Vamos recordar Recordar e viver Garota 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 Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Coração Isso aqui é forró Agamado, negão Bora, gabadão Joga da pressão Eu vejo Vamos recordar Vem comigo Eu tô te ligando Mas tu não me atende Por favor responde Vai pensar na gente Não faz assim Que eu vou ficar mal Me dá outra chance Pra mim na moral Eu tô te ligando Mas tu não me atende Por favor responde Vai pensar na gente Não faz assim Que eu vou ficar mal Me dá outra chance Pra mim na moral Atende aí, amor Atende aí, amor Responde por favor Diz que não acabou Atende aí, amor Atende aí, amor Responde por favor Diz que não acabou Eu tô te ligando Eu tô te ligando Mas tu não me atende Por favor responde Vai pensar na gente Não faz assim Que eu vou ficar mal Me dá outra chance Pra mim na moral Eu tô te ligando Mas tu não me atende Por favor responde Vai pensar na gente Não faz assim Que eu vou ficar mal Me dá outra chance Pra mim na moral Atende aí, amor Atende aí, amor Responde por favor Diz que não acabou Atende aí, amor Atende aí, amor Responde por favor Diz que não acabou Agora que é sucesso Se bom!